Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu tô aqui com o meu Nutri, Dr. Felipe Chamon, pra vocês aí que me seguem constantemente no YouTube, Facebook, Insta, já conhece o Dr. Felipe, ele é meu nutricionista pessoal, nutricionista de todos os meus alunos, faço questão que praticamente todos aí passem nele. E eu queria bater um papo hoje com você, Felipe, sobre um tema que eu acho que é muito importante, é muito relevante, que é sobre o vegetariano, as pessoas que são vegetarianas e as pessoas que são veganas. E eu queria que você batesse um papo comigo, falasse um pouquinho sobre o que você pensa a respeito e eu vou também contando um pouquinho das minhas experiências em relação a isso. Sou o Dr. Felipe Chamon, sou especialista em nutrição e atividade física e vim aqui pra conversar um pouco com vocês sobre o vegano e o vegetariano. São tipos de dieta que hoje em dia tá muito em alta, cada vez mais isso vem crescendo. Então hoje em dia eu atendo muito mais pessoas vegetarianas do que há 2, 3, 4, 5 anos atrás. É uma coisa que cresceu muito. E eu vejo que tem pessoas que cortam as proteínas de origem animal, né? E vão super bem. Mas são poucas, a minoria. A maioria começa a ter alguns problemas em relação à disposição, a relação à explosão no treino, o rendimento no treino, em relação à massa muscular, imunidade, unha, cabelo. Tudo isso acaba influenciando na vida de um vegetariano, né? E mais ainda na vida de um vegano. Porque a diferença de um vegetariano com um vegano é que o vegano não come nada de origem animal. Nada. Até mesmo nem um mel que vem da abelha. O vegetariano é um tipo de dieta mais fácil de controlar. Porque o vegetariano, às vezes, ele corta as proteínas de origem animal, mas não deixa de ser uma proteína, mas acaba consumindo derivados do leite, como queijo, iogurtes, né? E alguns não consomem carne vermelha, nem carne branca, mas ainda consome ovos. Então tem essas diferenças de vegetarianos. O vegano é uma pessoa que acaba realmente cortando tudo de origem animal. Então, dos dois lados existem essas deficiências. No caso do vegano, o maior problema realmente é a ingestão proteica. O vegano, ele tem que se preocupar mais com a ingestão proteica. O vegetariano, como eu disse, ainda consegue, alguns vegetarianos ainda conseguem comer queijo, ovos e outros derivados do leite. Aí o processo acaba indo melhor. Eu sei que muita gente já está antenado nisso, mas algumas vitaminas acabam caindo, Thiago. Principalmente a vitamina B12. Tanto no vegetariano, quanto no vegano, exato. Então o que acontece com a queda, principalmente da vitamina B12? As hemácias do nosso sangue acabam reduzindo. Isso acaba proporcionando mais fadiga, cansaço, a pessoa fica cabisbaixa. Para você ter ideia, a falta de ferro, hemoglobina baixando, uma anemia, isso pode acarretar às vezes até uma depressão. A pessoa fica muito triste, cansada e isso tem que ser corrigido. E quando uma pessoa treina, principalmente treina a potência, exercícios que necessitam de mais proteína, aí o problema se torna maior. Aí realmente é necessário o acompanhamento de um nutricionista para que esteja tudo balanceado. Você sabe que quando eu queria bater um papo disso com o Xamon, antes de eu falar com ele, eu sei que esse é um tema muito picante, né? Porque as pessoas que são veganas e vegetarianas, é mais do que, assim, na verdade é uma opção de dieta, mas mais do que isso é uma opção de vida. Isso tem normalmente muito a ver com o conceito do planeta, de não utilização da carne, por conta da carne aí ser o principal consumidor de água e espaços, precisar de um ambiente enorme, a gente sabe disso, né? Sim, o efeito estufa. A gente sabe do efeito do gás metano por conta do corte de florestas para poder ter espaço suficiente para o gado poder se alimentar, enfim. A gente sabe de tudo isso e eu sou um cara que compartilho da ideia de que é importante a gente reduzir de uma certa forma o consumo de forma consciente para poder estar ajudando o planeta, né? Porque é importante isso, pelo menos é uma opinião que eu compartilho com essas pessoas, mas ao mesmo tempo, eu ouço muito falar, assim, as pessoas, elas ficam muito, é, quase, virou quase uma briga entre uma pessoa que é vegana e vegetariana em relação a uma pessoa que come carne e normalmente ela sempre tem uma resposta na ponta da língua. Chamam, eu queria bater um papo com você, por exemplo, é, quando a gente fala, ah, mas você pode ter uma deficiência no ferro ou na B12, a pessoa vai e fala, não, mas determinado alimento é rico em B12, mas é necessário que você tenha aí a inserção de suplementação, vou dar um exemplo, tá, Chamon? Por exemplo, o cara que é vegano, ele precisa necessariamente fazer a ingestão, por exemplo, de uma proteína à base de ervilha ou de arroz, algum tipo de proteína sem ser de origem animal e sem vegetal, para ele poder estar ajustando aí o nível de suplementação, nível de proteína que ele precisa na dieta dele? Sim, realmente, tem que ter essa compensação. Então, um vegano, né, ele é muito difícil, é quase impossível atingir a necessidade de proteína que o corpo precisa, principalmente um vegano que treina, né, e principalmente um vegano que treina exercícios resistidos, ou seja, que treina em alta intensidade, né, porque existe um desgaste da musculatura, a necessidade de proteína, ela aumenta. Então, se a gente comparar, 100 gramas de frango te fornecem 30 gramas de proteína, né, se pegar 100 gramas de grão de bico, vai te fornecer, dependendo da tabela de referência, né, que é consultada, de 8 até 10 gramas de proteína. Então, olha só a diferença, a gente está falando do mesmo peso, né, são 100 gramas, uma fornece 30 gramas de proteína, o outro alimento fornece de 8 a 10 gramas de proteína. Levando em consideração que uma pessoa que treina, é interessante ter, pelo menos, 1.4, 1.5 gramas de proteína por quilo de peso, né. Então, se você for calcular, realmente é muita proteína vegetal, ou seja, de grão de bico, lentilha, ervilha, tremoço, que são os grãos mais proteicos, semente de abóbora, semente de girassol, também são alimentos vegetais ricos em proteína, né, mas a quantidade fica muito abaixo. Então, a maioria dos casos, vale a pena suplementar. Claro que cada um é cada um. Tem indivíduos que conseguem, né, mesmo com uma ingestão proteica abaixo, porque vai ficar abaixo da necessidade, segundo a ciência aí preconiza, né, mas conseguem bem, conseguem ganhar músculo, conseguem bons resultados, né, mas é a minoria, né, é a minoria. Vale a pena ter, às vezes, uma suplementação. E a outra dúvida sua, Tiago, que você me perguntou, em relação a B12. A B12 é uma vitamina que realmente está presente em proteínas animais. A gente consegue ter em outros alimentos, mas em uma quantidade bem menor. É até uma comparação parecida em relação à ingestão proteica. Fica bem abaixo. Mas, como eu disse, cada um tem a sua particularidade. Tem muitos vegetarianos que eu atendo, que sem suplementar, sem fórmulas com vitamina B12, conseguem manter um nível alto, né, só realmente com a dieta. A maioria tem que ter um reforço, né, e essas pessoas que têm um reforço me relatam melhora da disposição, de energia, no dia a dia, pra acordar, pra treinar, pra trabalhar. Então, é realmente uma coisa pra se preocupar, né, melhora em relação à unha, cabelo, imunidade. Imunidade é muito importante. A imunidade, ela depende também de proteína. A gente tem imunoglobulinas no corpo, né, nosso sangue, que fazem a nossa imunidade. Então, quando a gente tem um déficit proteico, isso acaba acarretando uma queda da imunidade. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, Thiago. É, é engraçado, porque, na verdade, aqui a gente não tá pra ser contra ou ser a favor de nada. A gente é super respeita, né, chamam todos os tipos de dieta. Eu adoro atender, atendo muitos vegetarianos, veganos, né, e cada um, acho que a gente tem que respeitar, na verdade, cada um se respeitando. A pessoa não quer comer. O que eu sinto muito, assim, no dia a dia, isso é um, como é um bate-papo, acho que é uma dica que a gente pode dar pra vocês. Se você é vegetariano ou vegano, você tem que ser um cara extremamente bem instruído, bem informado. Não adianta você ser do nada. Você tem que procurar um nutricionista que tenha condições aí de oferecer, né, pra você. E mais do que isso, aí é uma parte chata, né, mas, infelizmente, é um pouco cara a brincadeira, né, chamam. Porque apesar da salada, os vegetais serem a parte mais barata do supermercado, a combinação dos nutrientes pra você atingir as suas necessidades, acho que é um pouquinho mais complexo do que uma dieta mais rica em proteínas de origem animal, né? Sim. Ou tô errado? Não, em relação a custo da dieta, às vezes... Eu digo por conta da suplementação também. Sim, aí sim. Realmente começa a ficar um pouco mais fraco, principalmente em relação à suplementação proteica. Porque a maioria dos produtos são importados, realmente são caros, né, de proteína. Mas, hoje em dia, tem produtos nacionais que são bons, que dá pra usar e ter um custo mais acessível. Que bom que o mercado vai mudando, né? O mercado, exato, tá evoluindo cada vez mais, cada vez mais as pessoas estão se tornando vegetarianas, veganas, né? E o mercado vem acompanhando. Então, hoje em dia, você encontra a proteína de arroz, a proteína de ervilha, né? Tem proteína do amendoim, né? Mas o que mais encontra na suplementação de proteica, de vegetariano, é arroz e ervilha. Não tem um sabor tão agradável quanto uma whey protein. Eu vejo, eu falo isso porque as pessoas me relatam, né? Mas tem produtos bons aí no mercado. É, eu confesso que uma vez eu ganhei uma e eu realmente não consegui tomar. O sabor não me agradava. Eu tô acostumado a tomar whey protein dos melhores, então eu acabei não conseguindo. Legal. Xamon, é bacana, acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Porque é um tema muito normal, muito comum, muito recorrente hoje em dia. E uma coisa que eu posso falar também por experiência, eu acompanho muitos alunos, muitas alunas, e eu tive uma situação curiosa, Xamon. Nos últimos dois ou três anos, eu atendi quatro ou cinco clientes que tiveram gestação durante o processo aí de treinamento. E aí durante o processo de gestação, elas eram veganas e a médica induziu aí e pelo menos elas começaram a comer algumas coisas. Então, ovo com certeza introduziu ovo, introduziu alguns dias na semana e aí por elas serem veganas, tendo essa preocupação com o planeta, elas procuraram açougues e lugares de fornecimento. E hoje em dia a gente tá em São Paulo, São Paulo oferece isso, lugares que você consegue saber a procedência do animal, você sabe que o animal é criado sem... Orgânicos. Só com orgânicos, o abate do animal é feito de uma forma diferente de um açougue tradicional, de uma empresa tradicional, enfim. Até isso a gente tem opção hoje em dia, né? Mas o que acaba sendo curioso pra mim, emblemático assim, poxa, quando a gente tá num momento, no caso de uma mulher, num momento mais importante, eu acho que da formação, a gente tá formando um ser humano, a gente introduz a carne novamente ou alimentos de origem animal. Nessa hora, pelo menos as minhas clientes, elas deram um passinho pra trás e pensaram na gestação em primeiro lugar. É normal isso, né, Chamon? É, exato. Tem os dois lados. Tem realmente mulheres que acabam optando em manter, né, uma dieta vegetariana. E realmente tem mulheres que acabam, como você falou, dando um passo pra trás e comendo a proteína de origem animal. Mas justamente pelas quantidades. Porque, como disse, uma pessoa que não suplementa com proteína sempre vai ficar com uma ingestão proteica abaixo. Por mais que essa pessoa decida ter uma ingestão proteica correta, é difícil ingestão. Porque, imagina ingerir uma quantidade, assim, grande, tipo, mais de mil quilos por dia de grão de bico, de feijão, de mentira, ervida. É possível. Você divide em várias refeições, dá pra consumir. Mas o desconforto gástrico é enorme, né? Então, quase todo vegetariano, vegano, acaba tendo uma gestão proteica abaixo. E durante a gestação, é importante ter um nível adequado de proteína. O que você falou, a mulher tá formando uma criança. Então, as necessidades acabam aumentando. Então, realmente existem os dois lados. Tem mulheres que deixam esse tipo de dieta pra depois da gestação, voltam a comer carne. E, pelo menos, ovos. Não precisa necessariamente comer a carne. Você tem ovos, você tem queijos, você tem iogurte, que são fontes proteicas. Hoje em dia tem iogurte que tem 15 gramas de proteína em um copinho de iogurte. Tem uns até de 28, né? Então, mas não deixa de ser uma proteína de origem animal. O iogurte é um derivado do leite. Obrigado. Xamon, pô, super obrigado. Acho que a gente pode tirar a dúvida de muita gente. Tenho certeza que vai ajudar as pessoas. Espero que você, que seja vegano e vegetariano, também participe dos nossos comentários. Mostre aí o que você pensa em relação a isso. A gente aqui não é o dono da verdade. A gente tá tentando posicionar de forma científica as coisas. Enfim, eu já ouvi muita coisa, muitas pessoas com muitas explicações. Eu sou um curioso em relação a isso. Tenho certeza que o mercado ainda vai mudar muito. As pesquisas ainda vão trazer muitas novidades. e tomara que o mundo possa ser com um pouquinho menos de carne mesmo e mais água, mais oxigênio, né, Xamon? Que a gente consiga, de repente, mudar isso de uma forma boa pra todo mundo. Galera, tamo junto.